Conheça a cinta pós-cirúrgica Emana no Fog, uma excelente opção para quem busca conforto e eficácia na recuperação de pós-operatório, cirúrgico, cirurgias plásticas ou como uso para modelar a cilita. Essa cinta oferece diversos benefícios para o seu corpo, como a melhora da elasticidade da pele, redução de fadiga muscular e um tecido que é macio ao toque, mas possui a compressão ideal para o pós-operatório. Ela tem reforço na região das costuras. As costuras são externas para não marcar o corpo. Possui quatro fileiras de colchetes e alça regulável, permitindo que se adapte ao corpo de cada usuária. E também possui um tecido almofadado entre a pele e os colchetes, garantindo uma proteção maior à região que está sensível pelos procedimentos cirúrgicos. As cintas no Fog são confeccionadas com materiais de alta qualidade, garantindo maior durabilidade. Garanta já a sua coagente. Garanta já a sua coagente.